Fala galera, Cineplus na área, dessa vez para falar sobre a estreia da primeira temporada de Jurassic World, Teoria do Caos, na Netflix. Temporada fechadinha, 10 episódios de mais ou menos 20 e poucos minutos. Vamos falar o que achamos, sem spoiler é claro. Já sabe, chegou um canal pela primeira vez? Já deixa o seu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia, beleza? Então, voltamos, acho que 5 anos após os eventos de acampamento jurídico, acompanharam o Darius, o Ben, a Sami e todo o grupinho lá. Lembrando, que não vai ser spoiler, que a gente vai falar aqui, que no trailer já entrega que a Brooklyn foi de ralo. Já é, arrastou para cima. Ponto. E eu já corto para o final da série dizendo, sim, tem deixa para mais uma temporada, sem vergonha, mas tem. E tem, fazer o que eles... A gente terminou o acampamento do Jurassic World aguardando uma conexão ali com o Jurassic World de domínio. Teve uma referência só e... Porra. Sabe, agora você vem essa série 5 anos depois. Parece que é medo, né, de juntar as coisas, eu não sei. Isso, agora eu já não sei. Se pode ou não pode, tem dentro do Spielberg ali, caramba. Tem, Spielberg, o Colin Trever-Roulson, produtores, o Frank Marshall. A galera envolvida com a franquia do cinema está envolvida com a série de animação. Então, ele é um spin-off ambientado naquele universo. Então, tem tudo a ver. Os acontecimentos do cinema são relevantes aqui. Só que, porra, você assiste esperando mais, sabe, não tem mais. É. Enfim. É. Assim, a primeira temporada, a primeira temporada não, o acampamento do Jurassic World, tinha um traço assim que a gente dizia, hum, pode melhorar ainda, né. Tá meio... Algumas feições ali, tá meio chapadas. Mas, nesse, melhora um grauzinho só. Os dinossauros acham melhor, enxergaram. Tem espaço pra melhorar mais. Eu falo até com relação aos personagens humanos, enxergaram, a molecada. É... Que deu uma espichada, né. Isso. Cinco anos, né. Então, dá pra melhorar mais um bocadinho? Dá. Você vê diferença na textura, cabelo, isso tudo. Uhum. Você confere. Então, cinco anos depois, cada um foi com canto. São conhecidos como os seis... Os seis de nublar. Isso aí. E uma das crianças, adolescentes ali, a Brooklyn, pum, foi de ralo. Aí, surge o Ben, que a gente vê no trailer que vai atrás do Darius lá, olha, aconteceu isso. Pra mim, tão caçando a gente. É. Como os dinossauros ainda. Isso. Você vai seguir os dez episódios, em cima disso aí, com algumas referências mínimas aos filmes, por sinal, assim... É, muito pouco. Acho que é o fato dos dinos estarem no continente, né. Que é o que veio depois do Domínio, né. O que aconteceu no Domínio, que já começou o filme assim. E... Dinossauros... É... Customizados, não. Dinossauros modificados, né. Modificados geneticamente. Tem... Ainda tem... Ainda insistem nisso. Insiste. Tem tanto tipo de dinossauro, mas vamos misturar aqui pra ver o que vai dar. Você tem mais disso na série. Na minha opinião, é... A gente acabou o acampamento do Jurássico. Linkou com o filme. Tava bom, né. Vamos ter que falar, é... A última cena é quando os gênios se soltam nos Estados Unidos, ali no continente americano. Cara, acabou. Esquece essa série aí. Cadê eu? Aí você volta com o mesmo grupo de personagens, com aquele mesmo dilema de que... Ah, estamos juntos. Então não estamos sozinhos? Não cagamos tudo junto? Assim... Ele é pra um molecado de 10 anos. Tudo bem. A gente tá na casa dos 40. A gente já assistiu... E a gente é fã do Dinossauro. É fã da franquia. E sim, a gente é fã e vai acompanhar qualquer coisa que sair nesse universo. É. Agora, como eu disse, é uma série de 10 anos. Mas, na minha opinião, ele podia ser 14, por causa das mortes e violência. Aí, como sempre, eu comento aqui, cabia justamente o que a Netflix tá acostumada a fazer com a sua... Como é que a gente pode chamar, charar? Inclusão, sabe? Eu acho que você pode ter inclusão, mas onde é de direito, sabe? Uma série animada pra um molecado de 10 anos. O que acontece ali? Aconteceu na última temporada do Acampamento Jurássico. Falei, hum, não foi legal. Eu conheço pais que também não curtiram. A gente respeita a opinião. Cada um tem a sua, tá, galera? Enfim. E quando eu vi nessa série, eu falei, pô, mas a série é 10 anos ainda. Jogava 14, né? Pra enganar, pelo menos, a gente. Ou 12? Pois é, mas não. Tá lá, 10 anos. E tem mais um pouquinho daquele relacionamento ali, que quem acompanhou o Acampamento Jurássico sabe do que eu tô falando. Enfim. É... É! Tá uma merda! Até o relacionamento em si é mal desenvolvido. Desde a série anterior. Se encaixa em prova, beleza, eu vou aceitar uma boa, mas tem pra ter. É ter por ter. Não desenvolve aquilo ali, né? As personagens merecem esse desenvolvimento, que não tem. Não faz bem feito e faz no lugar que não é pra fazer. Então, não é válido, sabe assim? Tem pra ter e faz bem feito. É. Ou então faz no lugar direito, como eu disse. Exatamente. Assim, podia ter parado no Acampamento Jurássico. Sim, eles fudiram. Enfimam o galo abaixo essa série aí, essa temporada. A gente conferiu. E só te deixa com mais raiva que vai ter que aguardar mais uma temporada. Eu confesso que nem sei quantas vão ser. Mas esse é o começo de outra série spin-off no universo de Jurassic Park e Jurassic World. Isso aí. Bom, eu esperava mais, confesso. Achei que ficou ali na mesmice, a molecada correndo pra lá, pra cá, de não ser lá atrás, querendo comer. É praticamente isso. É como nos filmes do Jurassic Park, então, né? Nessa pegada. Enfim, foi isso que eu achei. Chega aqui, o que você achou dessa bagaça? Então, assim, quando você pega uma coisa chamada teoria do caos, tu fala, poxa, olha, realmente tem uma coisa ali em cima. Aquela teoria que nós criamos aqui de eles vão pra outra ilha, não vão. Acho que essa outra ilha. Mas, olha, eles já são conhecidos como os seis de nublar mesmo, tá? Os seis não, os cinco, né? A Brooklyn já era. Mas, sem essa coisa de unir o grupo e tudo mais, tá, tá. Isso é o que o Chara falou da questão do envolvimento. Assim, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que, se é pra ter, exatamente o que eu falei, então desenvolve a personagem, sabe? Olha, elas têm ali realmente, mas parece que entre elas não tá rolando nem a química. É, fica à distância, parece que, ah, vamos colocar aqui, mas a gente tem medo do que pode mostrar. Será que isso vai ser bem desenvolvido na próxima temporada, pelo menos? Acho que é o mínimo que eles poderiam entregar, tá? Os fãs que estão ali por conta disso, poderiam começar a cobrar esse tipo de coisa. Você vai falar, poxa, já que colocou, bota o envolvimento sério, deixa a coisa correr, tá? E isso aí tem tudo a ver com o pano de fundo que tá rolando, porque os próprios meninos ali também, né, nós estamos falando do desenvolvimento das meninas, os próprios meninos também têm ali um enlace, têm um relacionamento, que tem a ver com o desenvolvimento e a trama da história, tá? É isso que é interessante. Se tem a ver com a trama da história, poxa, ó, louvável pra caramba, tá? Bom, essa coisa de dinossauro pra lá, dinossauro pra cá, não tem nada assim de novo, não inventaram ali a pólvora ainda, tá? Tem uma personagem ali que é diferenciada, que eu não posso falar, que é um baita de um spoiler, tá? E acho que eles souberem esconder direitinho, né, por enquanto. Quem tá acomodando aquilo ali, quem tá correndo atrás das crianças, isso aí só assistindo a série. O bom que ela é rapidinha, né, Xará? São 10 episódios, 20 e poucos minutos, tá? É bem produzida isso aí, tem dedão do espelho, todos envolvidos lá, a maioria tá ali desenvolvendo, bonitinho, tá? É verdade. Foi o que o Xará falou. Deu uma melhorada no traço? Deu uma melhorada no traço. Eu achei os dinossauros assim, falaram, poxa, tem uma cena, não é que aparecem os dinossauros queridos da gente, né, no T-Rex da vida. Eu falaram, caramba, rapaz, né, aquilo tá bem feito. Efeito sonoro também, assim, né, isso aí eu gostei. Falei, cara, né, assistindo, cara, televisão ligada, pô, bate isso aí. Falei, olha o dinossauro gritando, ficou bacana, tá? Bom, é bem desenvolvida, vai culminar numa outra parte, com certeza a gente não sabe quantas mais virão por aí, mas é aquilo, né, compromisso é compromisso. Começamos a assistir o acampamento, já estamos aqui na teoria, e só Deus sabe o que eles vão fazer. Onde vai? Não sei se eles vão criar isso aí, um belo dia em live action, né, se por aí é um caminho. Não sei qual é o medo de juntar, se existe um plano maior, por enquanto não sabemos. Sei que a gente tá aqui acompanhando e trazendo pra vocês. A primeira temporada é isso. Quem assistiu o acampamento, acho que vai gostar. Vem a molecada desenvolvida ali, como adolescente e tudo mais. Eles já são mais, assim, como eu posso dizer... Maduros. Maduros, e eles já são mais independentes, né, já moram sozinhos. Tem um drama ou outro da família de um ali, tem, tá? E é isso, a série é permeada de várias coisinhas, né? Tem um pouco do romance, tem um pouco de aventura, tem um pouco de drama, tem um pouco de tudo, e tem um montão de dinossauros, tá? Você gosta desse universo, assista a Teoria do Caos, beleza? Enfim, agradecendo a vocês, sempre, que nos assistem. Até o final. Vocês então que são fãs de todo esse universo juráxico, gostou do vídeo dos cinéticos, e querem compartilhar nas suas redes sociais? Ó, compartilha a vontade. É isso, não é charar? Ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Vamos ter que assistir, sei lá, quantas temporadas ali. Porra, puta que pariu. Daqui a pouco confirma. Vem aí a segunda, nós vamos ver. Vamos, né? Vamos, Spielberg. Fazer o quê, né? Vamos rapidinho. Nários, Benhas, Mina, Sammy e Kenji. E a Brooklyn. A Brooklyn morreu, pô. Não, mas começa falando que a Brooklyn morreu? Cara, no trailer a Brooklyn morreu. A Brooklyn morreu, né? Não, isso aí é fato. Morreu. Morreu. Tem sangue? Não. Mas não tem corpo. Sangue tem, mas não tem corpo. Sangue tem, né? Não tem corpo, não tem provas. Mas tem sangue, pô. O senhor vai chamar esse trem, hein? Eu chamo, vamos lá. Fica à vontade. Um, dois, três e... E vai acompanhar qualquer bestega que sair nesse uniforme. Nesse universo. Nesse uniforme. Puta que pariu. Onde é que eu tirei o uniforme, irmão? Não sei. Eu vou para casa. Não. 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 Não.